Fala galera que curte o canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a G2L Logística, que ela acaba de abrir vagas aí em 3 estados para motorista carreteiro. Então vamos lá para os requisitos. Você precisa ter habilitação categoria E, necessária experiência anterior e disponibilidade para viagens longas. O local da vaga está disponível para Mogi das Cruzes, São Paulo, Ouro Branco, Minas Gerais e o estado de Rio de Janeiro. Os interessados em trabalhar na G2L Logística devem encaminhar o currículo atualizado para Currículos.logistica.g2l.com.br Ou antônio.junior.logistica.g2l.com.br Ou marco.oliveira.logistica.g2l.com.br Galera, vale lembrar que todas as informações que eu disse aqui no vídeo, vai estar na descrição. É só vocês copiar e mandar o currículo de vocês. Lembrando que é bom mandar o currículo atualizado para a empresa entrar em contato diretamente com vocês. A empresa não informou o valor do salário, mas vocês podem entrar em contato com eles e tirar essas dúvidas. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.